É muito preocupante esse aumento no número das vendas dos psicotrópicos, das medicações controladas. Esses momentos de pandemia a gente sabe que realmente gera uma ansiedade muito grande na população, só que o aumento dessas vendas indiscriminadas, dessas medicações, realmente podem ser muito deletérias para toda a população. Pois é, quais remédios, né? As pessoas têm recorrido a quais remédios? Remédios para conter a ansiedade mesmo? Às vezes as pessoas estão muito agoniadas de ficar dentro de casa? Quais remédios estão sendo mais vendidos? Então, saiu um levantamento recente que a medicação clonazepam, é uma medicação para a ansiedade, uma medicação benzodiazepínico, aumentou aí em grande monta a venda nos últimos meses. Então são milhões de caixas vendidas todos os meses e nesses últimos dois meses, como eu falei, teve um aumento muito exponencial. Então realmente as medicações para a ansiedade, as medicações para dormir, os antidepressivos, são as medicações mais procuradas aí nesses momentos. E a gente percebe realmente esse abuso no uso dessas medicações, o que é alguma coisa, o que é algo muito preocupante para a gente, né? E que gera e pode gerar efeito colateral sério, pode gerar dependência, né, doutor Frederico? Vamos até deixar esse alerta, porque assim, esse medicamento, ele não leva o nome de controlado à toa não, gente. Às vezes a pessoa toma um ansiolítico, toma um remédio e vê o vizinho, vê o parente com problema. Ah, não, toma aqui também, que você vai melhorar, você vai sentir melhor. Vamos alertar as pessoas do perigo disso. Sim, com certeza. Não é à toa, conforme você muito bem disse, que essas medicações estão de venda controlada. Então, a partir do momento que a população faz o uso abusivo dessas medicações, efeitos colaterais importantes podem surgir, além do que o risco de dependência psíquica, dependência física dessas medicações. Então, sempre essas medicações devem ser prescritas pelo médico assistente. Então, sempre procurar um médico especialista, antes de fazer o uso dessas medicações controladas, que realmente podem cursar aí com efeitos indesejados para toda a população, caso sejam usados de maneira inadequada. Doutor Frederico, vamos ajudar o pessoal que está assistindo a gente, que está em casa agora, que está se sentindo mal, né? Eu estava vendo ontem, inclusive, em uma rede social, uma menina comentando quanto ela está tendo sentimentos ruins nessa época. Vamos ajudar essas pessoas. Como que eu identifico? Eu estou tendo, sei lá, uma crise de ansiedade? Eu estou tendo realmente, talvez, um início de um pânico? Estou passando por um momento depressivo? O que é que foge da normalidade que está todo mundo sentindo? Exatamente. Então, a ansiedade, os sentimentos de incerteza, de tristeza, diante de uma pandemia, são sentimentos esperados. A gente não espera, assim, que a população passe por um momento tão delicado como esse, tão crítico como esse, sem gerar algum grau de ansiedade. Porém, a partir do momento que essa ansiedade começa a te paralisar, essa ansiedade começa a gerar prejuízos para a sua vida, aí realmente está na hora de pedir ajuda, está na hora de procurar um profissional da área da saúde, seja da saúde mental, seja um profissional da sua confiança, um psicólogo, um psiquiatra, e dessa forma você conseguir a sua ajuda e ser bem atendido. Lembrar que nem toda ansiedade, ela precisa de uma medicação, mas ela precisa de uma avaliação especializada para ser conduzida da melhor forma possível. Doutor, só para a gente finalizar, então, o que é uma ansiedade paralisante? Por exemplo, eu tenho alguma coisa para fazer que eu não consigo. Um exemplo comum que o senhor tem visto? Então, a gente vê muitas pessoas que têm um grau de ansiedade muito intensa, ficam pensando demais na mesma coisa, ficam todo o tempo, eles não conseguem sair, não conseguem mudar de temática daquele pensamento. Então, ficam pensando demais na pandemia, pensam, 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 e não conseguem agir, não conseguem levantar e não conseguem seguir com a sua vida, e mesmo diante desse momento tão crítico que a gente está vivendo.